Anormales Ei! Levanta! Olá, banana! Acorda para vir, dorminhoco! Vai, está online. Caraca! Oi! Eita, calma! Sou eu, o Pedro, seu amigo. Parece que te pegaram de jeito. Você está bem? Quantos dedos você vê aqui? Mas você não tem dedo, amigo. Esquece! A gente tem que dar fora daqui. O que quer que seja esse lugar? Dar ao seu redor, soltar... Ah, olha! Experimenta saltar na parede para chegar ao andar de cima. Espera aí. Ok. Que irresponsabilidade. Alguém deixou uma pistola aqui dando sopa. Imagina o estrago que ela pode causar nas mãos erradas. Vai em frente. Pode pegar. Acho que a gente pode escapar por esse duto de ventilação. Ok. Eu sou o Sonic, aparentemente. Puiiiing! Ah-ha! Ah não! É o Mitch! Açougueiro! O açougue dele é só fachada para operar uma operação de contra-bandos de armas. A carne que ele usa é de rato, pombo ou qualquer infeliz que tenha cruzado o caminho dele. Acho que isso explica como a gente veio parar aqui. E aí, chefe? A noite tá bem tranquila. Não. Não me interrompa enquanto eu tô trabalhando, imbecil. A remessa já tá pronta? Tá quase. Malditos preguiçosos. Vou mostrar a eles o que acontece com quem tem preguiça. Vê se faz algo de útil e prepara a porcaria da carne que tá no porão. Ele tá vindo pra cá. Acaba com ele. Tá pronto? Bem. Bom, acho que agora você vai ter que matar todos eles. Meio embaixo? Mas ele vai tapar a munição ali. Você tá desigratado por acaso? Parece meio experso. Vem, vou te levar pro meu cantinho secreto pra te ajudar a voltar os leixos. É pra cá que eu venho quando você não me vê. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Não se mexe. Viu só? Quando você foca, tudo fica em câmera lenta. Quando você foca, pode dar mortais no ar. Vai, experimenta. Quero ver você dando um mortal de 360 graus. Vai. Vou deixar aí em cima e vou tapar a bronte pra falar de alguém. Mas vou deixar aí embaixo e vai tapar a munição. Ativar o foco. Você da música. Aonde é tão indicador pra gente complicar um pouco as coisas. Agora deu um mortal de 360 em câmera lenta. Então tá tirando esse vaso caríssimo que era da minha vó. Eu acho que eu vou dar uma paixão no jogo. Tá meio alto ainda. Senão vai dar pra ficar dublando aí em cima. Não existe fazer jogo com a câmera no meio e embaixo, não. É sempre cantos. Tá. Fantástico. Pronto pra última lição? Caralho, eu vou sem voar agora. Você pode separar sua milha enquanto impunha duas armas. Separe a milha pra tirar nesses dois vasos. Segure a LT pra se não tirar a milha secundária. Supimpa. Você é uma verdadeira máquina de destruição. Agora, onde paramos? Alguém. Eu vi que tava sem munição. É gostoso de jogar Tem certeza que você sabe o que está fazendo? Relaxa, essas torrentes são praticamente auto-instaláveis É só pegar isso, colocar aqui e aí... É Parece que você vai ter que se esquivar para passar para essa rajada de balas Segura o LB para esquivar Calma Tem que segurar Uuuuuh Ué Ah, tem que esquivar aqui em cima só? Ah, tá Que elegância Você pode usar a mesma nova para se esquivar de qualquer projétil Tá Oh, f*** me Eu já imaginava, estamos no bairro antigo O Mitch é o dono do pedaço Esse lugar é uma espécie de asilo para mafiosos e idosos sem plano de previdência E aí E aí E aí Ah, é logo o Vladimir Putin aqui. Oh f**k. Oh boy, let's go. Eu tô achando de boa jogar no .g. A saída mais rápida do bairro antigo é pelo restaurante Gurubê do Beach. Outro lado da saída industrial. Ok. Vamos lá, garoto. E aí, a bananinha no cantinho ali, todo feliz, olhando pra mim e botar a minha câmera na frente. Não, calma, eu não posso tapar a banana fazendo essa cara maravilhosa. Não, vai ficar aqui a câmera, tá decidido. Eu não vou tapar a banana fazendo essa cara maravilhosa no canto da minha tela. E aí Felipe, boa noite. Eu tô esquecendo de usar a esquiva-samer. ! Vamos lá. E aí Muito bom! Sede com o barulho O bairro antigo era um lugar cheio de agito e cultura antes que o beach as fogueiras chegar Eu percebi umas raves muito loucas bem aqui nesse prédio Ah, quantas lembranças John Wick ignoraria algum cara que sequestrou o cachorro dele, sei lá Eu sou John Wick Ninguém se gostou do meu cachorro, então um abraço A menos vocês estejam falando alguma coisa da história que eu não sei ainda Fica meio difícil Não consigo ver nada Caraca O que que eu faço aqui jogo? Dá pra tirar esse negocinho? Ué Ué Ah tá, não tava vendo alguma coisa Tchau 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 que eu fiz merda supimpa isso ah e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Ajuda pro outro lado, cara Até o chute for vencedo pela mira Então tá, né B de bravo De fato, eu estou bravo Eu estou bravo Beleza, a gente já deve estar bem perto do estado de burmeiro É só seguir em frente Não tem erro Beleza Como é que eu jogo você pro outro lado? Vai pro outro lado Pula aqui Machine gun E aí O que é isso? Sim, eu estou me divertindo para caralho, vamos descobrir O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tudo o que a gente precisa na vida é um jogo assim? Você sai batendo tudo Caralho que isso Tem uma parada dura aqui Ih rapaz Chega mais perto idiota Que tal não Dá um grau para você ainda Você vai pagar pelo que fez no meu restaurante Eu literalmente estou só andando lá e matando todo mundo Se isso é crime me prenda E aí Eu vou morrer aqui mano Melhor, melhor, melhor Pronto Até que enfim A gente precisa ficar na encura por um tempo Vai pro distrito Lulu É deserto por lá, a gente pode ficar por lá Até a primeira marchar Quero hein Agora foi hein, uma classificação boa Finalmente velho, finalmente vou passar de ano S de supremo Tem que ser S de banana Bananas tem S Que cartaz maneiro Está escrito Bem vindos a festa de natal da associação nacional dos caçadores de recompensa Não sabia que eles eram tão unidos Ainda bem que ninguém está caçando a gente Então né Quanto a isso, tem minhas dúvidas Boa tarde família Ei, bela máscara Obrigado Só que não Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu filha da puta Só vem daqui Ho 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 Sejam bem vindos e tenham todos um feliz natal Sou eu, o Papai Noel Brincadeira Sou eu, o Danny Bem Todos nós sabemos que pais são figuras autoritárias Que só causam decepção É bom ver tanta gente aqui Mas vamos ao que interessa Eu sei que vocês todos seguiram o Verse Cold e compareceram em peso A mega caçada de natal O valeuso alvo deste ano é ousado E acredita-se que está aqui pelas redondezas Ah, ele tá fudido Ué É ele Eu acabei de vê-lo Ele tá em algum lugar por aqui Ora, ora Mas isso que é sorte Se espalhem Não deixem que ele fuja Estarei na minha sala Esperando quem for receber a recompensa Mas o plano de ficar na encura já era Eles são muitos Hora de vazar É, meu Eu tava pensando a mesma coisa Acho que essa foi a segunda pior festa da minha vida A gente precisa descobrir quem botou sua cabeça prévia Vá até a sala do Danny E quem sabe perguntando com jeitinho ele conta com quem foi Boa Ué Tá tirando... Ah, tá Não sabia que eu atirava mexendo em uma alavanca Agora eu sei Agora eu sei Talvez não funcione com burros né Agora atirar não funciona Vida cheia E eu sei E aí E aí Então eu sei que eu sei que ele vai conseguir Para o show. Vamos lá. Eita, caralho. Ah, relaxa, quando você tiver lead de boa a gente joga. Esse aqui é o meu amigo Pedro. É basicamente um shoot'em up, sai tirando tudo que tira pela frente. Acho que tava com mais munição de metralhador. É, foi de lá que eu conheço o jogo. Tá certo? Ah ok. Ah tá. Adiós. Ah, esse aqui já foi melhor hein. B de bravismo, mano. É B de banana. Que porra de bravismo que tem uma banana no jogo. E pensar que esse lugar seria uma cidade que finalmente uniria os governos locais. Mas os políticos não conseguiram chegar em comum acordo com outra fonte que seria usada para o logotipo. Então o projeto acabou sendo abandonado e agora é apenas uma zona neutra pela qual ninguém quer se responsabilizar. Alemane. Pronto. Tchau, tchau. Pulei muito cedo, pulei muito cedo! Olha como morrer em câmera lenta, né? Pulei muito cedo! 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 Esse jogo perto de Doom nem é tão frenético assim! Pulei muito cedo! 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 para ricochetear bala receba o ricochete de bala aí vou atirar ali, vou atirar ali vou atirar ali, vou atirar ali boa 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 vou atirar ali eu toquei infelizmente o negócio da cara que é ué acho que já acertei sem querer não é então tem que acertar lá vai ficar bem eu acho tá eu consegui acertar ela desse lado aqui show ah ah eu rolei para fora agora sim eu e e e e e Tá, isso é bem legal Vida, adoro vida Vida, adoro vida Nem acredito que já é Natal de novo Não comprei nenhum presente pra vocês esse ano Mas escrevi um poema Rosas são vermelhas Violetas são azuis A grama é verde Os ovos são brancos Mas amarelos por dentro Estranho É, eu ainda não acabei Aqui vale a intenção, amigo Ah, os caras tem uma dose agora Pera, eu também tenho uma dose agora Shotgun, toma Por que você não pegar a munição de dose Estava aqui embaixo Hum, um tiro de dose no saco Ah, você tá vivo ainda Nem fudendo Uh, chalele Uh Qual que é desse aqui, velho? Boa noite Ah, é só atirar No jogo em que você atira tudo que se mexe, normalmente a resposta é só atirar Quem diria? Uh, tcharele Acabou a gun Ah, morri Não morri nada Voadora invertida dos profundezas Fica a dica, amiguinhos Se você tem machote, não atire num barril de gasolina Como se estiver do lado dele Não é uma boa ideia Absurdo esse rolamento do Sonic não quebrar uma caixa O Sonic estaria decepcionado Surpre-Sup phonop Surprend pops Surpre vaimbrar Surpre-ekoail Surprend hum Surpre-ушка Surpre- splits Fale- Transform Fale-se Oof Eu não sei como pegar isso. Para de chamar o rapaz para as drogas, velho. Sei lá, foda-se. Deve ser colecionável. Vamos me bordando. A parte mais feia foi escolhida ali no final. A sala do Danny deve ser em algum lugar por aqui. É só continuar seguindo essa trilha de caçadores de recompensas que a gente acaba encontrando. Vou deixar, amiguinho. Subindo. Ah, não. Agora posso mandar um skate, velho. Sensacionários. Eu jurava que o meu skate já está lá embaixo esperando. Mal sabia eu. Que o skate me abandonou. Olha, ele está aqui. Que isso? Virou um skate, velho. Sobe no skate, infeliz. Mas... Tem que pular e chutar para dar certo, pelo visto. Um... 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 Sensacional. Thomas Hollywood. Ninguém nunca mandou o Ronaldinho Socker para cima com galão de gasolina. Vamos lá. É, foi quase que eu queria. Desculpa, Ignorance, mas você tem que matar todo mundo e foda-se. É, basicamente. Ah, esse aí foi muito, nossa, esquentado na cara aí. Pô, foi muito bonito isso aí, velho. Ele faz um GIF, legal, velho. Será que não vai passar no Twitter? Não tem Twitter? Salve, blá blá blá. Mas calma aí, deixa eu achar esse aí. Cadê? My game is my friend, Pedro, blá blá blá. Cadê? Vamos ver se a verdade é só uma fake news da Globo. Ora, ora. Não é fake news. Estão mandando dois screenshots. É, os Bounty Raiders estão me caçando aqui. Ainda não sei muito o motivo da primeira vez que está matando todo mundo, mas esse aqui agora é quem está me caçando. É, está lá no screenshot. Não era pegadinha em canal 1. Muito bom. É um trabalho interessante, esse de caçador de recompensas. Será que oferece um bom plano doutológico? É uma boa pergunta, amiguinho, mas eu acho que não, velho. É um trabalho interessante, mas eu acho que não, velho. É um trabalho interessante, mas eu acho que não, velho. É um trabalho interessante, mas eu acho que não, velho, não sei. Eee, não larga o skate, cara Amigo, levante, por favor, sério, levanta Mais uma vez, eles tão me matando Acabei de pegar a vista, mano A monkey, reject humanity, retorna macaco Valeu, falou, valeu, falou, valeu, falou Maneiro Mano, deixa eu pegar isso aqui no braço Nos Estados Unidos tem gente que ganha vida nisso Até porque eu acho que já teve sobre isso Ah, tem, mano Tem uns Baldranger bem famosos por aí Convença que é uma profissão muito legal Ah, filha da puta Bonito, agora faz de novo A segurança parece mais forte aqui A gente deve estar chegando perto da sala do Danny Melhor pedir que alguém soe os alarmes Quer ler o alarme? Surpresa, motherfucker Deixa eu ver um cara aqui atrás agora pra acender o alarme Ou não Ou não Ah, como assim? Vai se foder, caralho Vai se foder, caralho Olha aí que tava Olha aí que tava Olha aí Como é que o cara tá aí no solo alarm, velho? Tem um exemplo aqui Resolvido Ali onde eu acho que é essa é a torreta Tem que ser o esquema assim ó Vlau 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 Sucesso total absoluto Vida Ah, vai se foder O cara tomou cinquenta tiros ali Precisa ativar o alarme Ei Ai, 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 ai Ta louco Capaz, de fato sou capaz Veja qual foi sendo escolhida Não, essa não foi bonita, o cara não morreu Aham, olha aí o Danny Vamos ver se a gente finalmente descobre Quem botou sua cabeça a premium Não, não, não Droga, droga, droga Então tá Estranho Ah Corre Eu tenho que pegar o negóciozinho, peraí Valeu, falou Oh 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é, cara? Me deixa em paz. Não. Não, deixa ele fugir. Rápido, pula atrás dele. Salto de fé. Meu chapéu. Mas acho que pode ficar melhor. Realmente, o jogo te surpreende. Bora, tipo, jogar aquele jogo da navinha. Bem, bem antigão. Só que você tá no caminho contrário. Meu Deus. Muita gente, velho. É. Não é só sair chutando todo mundo, foda-se. É. 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 Tem alguém aqui, não estou vendo ninguém Espera, espera, para, dá uma tira Eu sou apenas um mensageiro, cara É a pirada da minha irmã Ophelia Desde que ela se tornou o ditadouro da internet Ela nunca mais saiu das instalações de filmador central Ela ficou maluca quando você matou um bicho açougueiro Nosso pai é imprestável Fica para nós, ele bem que mereceu Ophelia cismou que você tinha que ser destruído Mesmo sem saber quem você é Mas espera aí, você não é... É você mesmo? Eita, virou para ter Ai, isso deve ter doído Falando nisso A gente já está quase no chão Mira na água Que água, velho Esse jogo aqui é bem legal Mas eu tenho a impressão que ele é curto Não sei porquê Agora a referência é aquele jogo Abzu Que eu já joguei também Certeza É a capa do jogo cedo Relaxa Tá tudo bem Você fez um ótimo trabalho Merece um descanso O que que é isso? Se eu soubesse que você viria Teria feito uma faxina Vem, tem muita coisa para te mostrar Ah, e não repara no chão Ele anda esquisito Desde que eu mudei a decoração Que que é isso ali no fundo, mano Tem uma careca me olhando ali Meu Deus do céu Pô, eu não sabia que eu podia morrer na terra dos sonhos Ah, é foda Essa parte de Peter Pan não mostra Se era para ser um jogo ilustre no drogado Que sai por aí matando pelos efeitos da droga Eu não sei, velho Vamos descobrir Vamos descobrir Tá, a vermelha não some Como é que eu faço aqui? Até agora que eu estou atindo Mas eu estou lá no fundo Ué Como é que eu faço aqui, jogo? Ah, se der um pulo na parede ela some Agora aqui, fodeu Pula Pula para cá Pula para cá Pula aqui Pula para cá Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Enrolamento do Sonic Aqui Enrolamento do Sonic Pulou muito para trás Ah, eu falo NOOOOOO Não, velho, puta que pariu, tem duas plataformas, tem que pular a outra ali. Foi. Rapaz... E aí, já que você tá aqui, podia me dar uma ajudinha. Esse lugar tá cheio de haters. Na internet, eles simplesmente apareceram num belo dia e agora estão sempre aqui. Sempre vigiando. Sempre julgando e me dando dor de cabeça. Eu só queria que eles fossem embora. Vou deixar. Os haters são os carecas lá do fundo? É... Temos um problema aqui. Fica no parafuso, segura o IRB pra apertar, tá. Olha os haters. Ai, velho. O que é esse jogo, cara? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Calma lá, não é ninguém, o que passa na cabeça dela? Calma lá, ninguém é o que é louco. Mano, que perturbador essas cabeças ali embaixo Meu chapéu Oh f**k Oh f**k Hum, não entendi o que isso aqui muda, mas enfim, vamos ver Tá, muda que eu morro, se eu for ali Ah tá, eu sou meio burro Ah tá, muda que eu morro Aí Por que os grudam no teto gramatório B de bravíssimo Li uma vez num livro de autoajuda que a movimentação física é uma chave para uma vida mais feliz Então eu instalei essas plataformas de monas para estimular uma rotina divertida e saudável Não sei se eu tô me divertindo amigo Tá, talvez eu esteja começando a me divertir agora Ok, eu estou me divertindo, eu acho que eu estou me divertindo Cama elástica e armas de fogo, tudo que é de bom na vida Ah, não, sério Que sensacional, cara Eu não tenho nem palavras Fora que eu queria lá brincar também, mas os caras querem me matar Uhuuu É isso aí, abandono a humanidade e retorno o macaco Manque Sim 2 1 Eu não vi, rapaz. Nossa, ele vai muito rápido Ah, não Caraca, se tem uma coisa que eu valorizo em jogos Que tem mola É esses corredores que tem mola em cima e mola embaixo É sensacional Não tem como Não tem como você passar numa Assim, se você passa numa parte dessa aqui Que tem mola em cima e mola embaixo E não brinca, você já morreu por dentro A verdade é essa Qualquer ser humano normal Tem que aproveitar o momento Sensacional, cara Aí volta pra lá agora Toim, 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 toim Toim, toim, toim Toim, 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 toim Pronto, eu aproveitei bastante Não, os caras se divertindo aqui sem mim, velho Ninguém se diverte sem mim Essa música de fundo tocando aí É uma maior frenética É uma música de Dora Aventureira Tocando de fundo Onde está o trampolim? Caralho, velho B de bom O momento especial tinha que ser o pinball ali Beleza 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 Eu tenho um chapéu de guardaço Nossa, velho Ah, legal Você achou um antigo chapéu voador do meu tio Dá uma volta com ele pra ver se ainda funciona Que parada ridícula, velho Não tem outro jeito de falar Ah, tem que segurar a LB pra voar Helicópter, helicópter Paracópter, paracópter NGH Sim, eu estou com рассos por meio Esse caixinha está revoltado É foda É foda Pega nois. Modo cabeção. Aonde eu ativo o modo cabeção? Eu preciso disso, gente. Aonde eu ativo o modo cabeção? Se não deixar é brincadeira. Aí é foda. Aí é foda. Aí acaba com a minha diversão. Infelizmente virou crime de se divertir demais. O bom de se chapa de eles é que eu lembro de esquivar. Porque eu nunca lembro. E aí E aí E aí E aí Seu, seu tosco! Voltou pra chamar de feio! Seu feio bobo! Tá tendo uma festinha aqui! Seu feio bobo! Tô sem like! Muito obrigado por se livrar dos haters! Creio que não vão voltar a aparecer tão cedo! Eu gostaria muito de ficar mais tempo com você aqui, mas temos alguns assuntos urgentes pra cantar! Vamos sair daqui! Helicóptero, Helicóptero! Será que esse é o primeiro que o Zang pegou e deixou um monte de segredos pra trás? Quem liga pra isso? Não vai completar o jogo? Ah, você chegou! Agora vejamos, o que o Danny disse mesmo? Ah sim, foi a Ofélia, a ditadora da internet que colocou sua cabeça premium! A gente precisa se infiltrar na internet e se livrar dessa Ofélia! Calma, eu tenho um plano! Entra nessa tubulação de esgoto e eu te explico no caminho! Não, eu não vou entrar, sabe por quê? Porque já é meia-noite, amigo! E é isso, já deu o meu horário!